Direito Constitucional, Carreiras Policiais, Banca CESP, TRE 2016 A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que o Estado brasileiro, atendidos os requisitos legais, é obrigado a conceder asilo político a estrangeiro em decorrência de princípio orientador de suas relações internacionais constante na Constituição Federal. E tem errado. A concessão de asilo político é ato discricionário. O Estado brasileiro não é obrigado a concedê-lo. Banca CESP, TRE 2016 A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que Princípios relativos à prestação positiva do Estado não figuram entre os princípios fundamentais constantes da Constituição Federal. Item errado. Entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, encontram-se alguns relativos à prestação positiva do Estado. Por exemplo, objetivo fundamental previsto no artigo 3º, inciso 3 da Constituição Federal de 1988, de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Banca CESP, TRE 2016 A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que A eletividade e a temporariedade são conceitos inerentes ao princípio republicano extraído da Constituição Federal. Item correto. São características da República o caráter eletivo, representativo e transitório dos detentores do poder político e responsabilidade dos governantes. Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram.